O gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o resultado é esse que vai botando o Sport na próxima fase da Copinha, Cleide. O capitão Talisson vai colocar a bola para a boca do gol do Prezi. O gol dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha a bola que consegue ficar com os pés do Wallace e balançou para o Espírito. Sérgio pergunta ali, é onde pode chegar esses times? Esses dois times que estão em campo aí, né? O Sport e o Juventude. Bom, eu acho que um deles no máximo hoje, né? É, mas tudo pode acontecer, mas eu não vejo Juventude e Sport como favoritismo para a conquista de título, não. E o James Dean, a jogada por dentro, a roubada do Jonas Bruno. Você viu? Chegando a marca de 30. Tá, tá aí o índio. Tá aí o índio. E o índio do Sport. Tentativa de intenção. Vai aparecer ali com o Icon, o Amor. O Icon tem abertura. Icon, colheu. Aí tá aí. Tominho, toque mais na frente. Trabalhando a jogada, valorizando a fonte de Ops Sport. Trançamento pelo setor direito. Rebando. Tá aí. Aventado, chefe. Gustavo, tipo moral, capitrão. No time do esporte. Trançamento, olha essa tradição sonhada pelo esporte. Tá, eu sou. Invadiu, perezeira, tocou no meio. Leiton Salles, vai bater no lateral. Leiton Salles, vai bater no lateral. Adrielson, pra ver que mais sai pela direita. Tentativa do lançamento do D'Arcone. Olha o que dá. Invocado. Leva o veneno de graça. Dalisson. Jefferson. Trabalhando. Pichelli. Pensou. Revalu. Tem boa jogada. Logo mais, você acompanha Cruzeiro e Ceará. Coladinho nesse jogo. Tá jogando mal o Mirassol. O Fábio. Dominou. Coloca na canhota. Talisson chegou no fundo. Bate cruzado. Defendeu o Matheus Aurélio. Coloca pela linha de fundo. Aí o capitão Talisson. Olha a enfiada de bola do Fábio. Jim passa, pede a bola tocada. Talisson, o capitão ganha. Cruza pra boca do... Evandro. Trabalho time do Sport Recife. Vai já pra dentro do meio. Toca de lado. Já tá vendo o Talisson. Aí vai lisa oito, faz ligação. Vem buscar o lance. O Talisson. Olha a inversão do Talisson. Não pegou o Evandro. O Talisson tá de lado com o Adrielson. Horácio. Esse é o Talisson. Passadas longas. Grande ali é o Talisson. Dominou. Vai ficar de frente pro gol. Arriscou direto. A bola passa em esquerda. Adilson. Coloca a bola no céu. Adilson de novo. A inversão do jogada. Mexendo a presença do Bala. O Vambri. Contra o meio. O Talisson. Faz a inversão. Bela visão do jogo. Isso é o final da questão do Breno. Vai no contra-ataque. Bela cereja. Sobre o Talisson. Abra cima o time do esporte. Isso é o Talisson. Fez a inversão do jogada. Bela do outro lado. Você vai ter uma tenta de pegar. Pegou, hein? Isso. Focou de lado. Abra cima. O time do esporte. Talisson. Dominou. Focou. Recebeu. Pinto. Gol. Na trave. A sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vencendo a equipe do Palmeiras. Pelo placar de 1 a 0. Vencendo a equipe. Legal. Porque o Alisson estava em posição normal. Depois o Talisson. É quem estava em posição de impedimento. Fábio faz o levantamento. Ação ali o Manu. Matando a jogada com falta. Alisson. Vira bem nas costas do Manu. Talisson vai chegar. Cruzou. Para pouco do gol. Passa por Zspn. Você nos acompanha. Com o Brasileirão. Sub-20. O Palmeiras vai vencendo o Esporte Recife 1 a 0. Algo. Vem bola cruzada para ele do Esporte Recife. Sai a bola fechadinha para a boca do gol. Mete a cabeça nela. Talisson. A vaga assegurada. Uma das duas vagas asseguradas. Porque tem ainda o jogo na ilha. Na ilha do Retiro. Ponto. Na canalinha de fundo. Chegou Talisson. Lá pela direita o Bala. Tentando acelerar a jogada para cima da zaga palmeirense. Aí o Talisson experimenta de longe. Tranquilo. Anderson. Anderson. Talisson. Fábio. Bala. Vários jogadores já disputaram a Copa do Brasil principal pelo esporte nessa temporada. São jogadores, portanto, já com essa quilometragem. São jogadores, portanto, já com essa quilometragem. São jogadores, portanto, já com essa quilometragem. Tentando acelerar a jogada para cima da marcação do Charpes. Colocou por dentro. Perdeu. O Cauê foi devolver assistência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.